Fala aí, Cronos! Voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez eu vos trago um mod bem maneirinho mesmo, super interessante, pessoal, que vai adicionar aí uma banda no seu Minecraft Pocket Edition, beleza? Mas antes de eu mostrar tudo que o mod adiciona, galera, só queria falar pra vocês baixarem o aplicativo do canal, beleza? E além disso, já aproveita, dá aquele joinha no vídeo, dá aquela voadora no gostei e... Bora pro vídeo! Beleza, pessoal, é o seguinte, esse mod aqui basicamente adiciona instrumentos musicais Que você pode aí criar uma banda, né? Como você pode perceber, temos aqui a bateria e também temos algumas guitarras aqui São quatro instrumentos ao total, mas o mod é muito, mas muito maneirinho mesmo, pessoal Lembrando que pra você poder pegar aqui todos esses quatro instrumentos Você vai precisar baixar, além do mod da banda, o Toolbox, que é um outro mod Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, beleza? Os dois mods que você precisa pra poder jogar aqui Então, vamos começar aqui e tchacavral Bom, pessoal, pra começar, eu vou aqui, né, nas guitarras Eu vou deixar a bateria por último, né? As guitarras, temos aqui a Kurt Cobain Kurt Cobain, guitarra, né, que é a guitarra do Kurt Cobain Também temos a guitarra do Ed, peraí, do Ed E também temos a guitarra aqui do Jenny Simons Se eu pronunciei errado, não me perdoe, beleza, galera? Mas é o seguinte, quando você clica na guitarra Aqui no lado direito vão aparecer, né, alguns botões bem pequenos Como vocês podem perceber E quando você clica nesses botões, olha o barulho que dá E assim você pode tocar o que é bi maneirinho mesmo, né? A próxima guitarra aqui, galera, é a mesma coisa Ela também tem uns sons, olha só E a mesma coisa com a última guitarra, né? Como você pode perceber, pessoal, os sons são diferentes O que é muito, mas muito bacana mesmo, né? Então agora, bora mostrar aqui a bateria Bom, a bateria, pessoal, você vem, né, e clica no chão aqui E Tchacavral, você vai spawnar a bateria Cara, e tá muito, mas muito fera mesmo Se liga, velho, olha a textura Cara, foi muito bem feito mesmo Tá bi maneirinho, né? E como vocês podem perceber Quando você clica nela Você, né, vai vir aqui e vai sentar na bateria Mano, eu vou colocar até em terceira pessoa Se liga como é que fica aqui em terceira pessoa E eu sentadinho na bateria É muito fera mesmo, pessoal E pra você poder usar a bateria e tocar, né Você vai precisar de um stick Bom, quando você pegar o stick aqui E mirar na bateria Vão aparecer aqui embaixo esses botões Então você pode clicar neles pra dar o som Se liga, galera E você pode fazer até uma musiquinha, mano Vamos tentar aqui, ó Mano, vou fazer até aquele badum Se liga, ó Caraca, moleque Eu sou muito bom na bateria Eu acho que vou até comprar um pra eu treinar, galera Beleza Agora a parte mais interessante do mod É que quando você pega uma dessas três guitarras aqui Né, desses guitarristas Você chega perto aqui da bateria, pessoal Se você clicar aqui na bateria Ele vai spawnar a banda dos respectivos guitarristas Por exemplo Essa aqui foi a banda Nirvana, cara Se liga, mano Quem conhece essa banda Nirvana Escreve aqui nos comentários que eu tô curioso Beleza, pessoal? E quando você chega perto do vocalista da banda Você pode clicar pra ele tocar uma música Se liga Caraca, galera É muito fera Quem conhece essa música? Bom, pessoal Mesma coisa acontece se você clicar aqui com a segunda guitarra, né? Que vai spawnar a banda Pure Jam, galera E se você vir aqui no vocalista, né? Você pode também colocar pra ele tocar uma música deles O que é muito fera mesmo E por último, galera Aqui a última banda Se a gente clicar vai spawnar o Kiss Caraca, é muito fera, galera Quem conhece o Kiss aí também Escreve nos comentários, beleza? E se a gente vir aqui, ó E clicar no vocalista A gente pode colocar pra tocar uma música deles Vamos ver Caraca, quem conhece essa música aí, pessoal? Bom, pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, né? E o mod Então já aproveita e dá aquele joinha Ah, e outra coisa, pessoal Tô curioso pra saber uma coisa sobre vocês Escreva aqui embaixo Qual a banda favorita de vocês, beleza? Porque eu tô muito curioso pra saber Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça de deixar aquele joinha E também se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo e... Tchau!